No Litoral Sul, em busca de novas histórias do esporte da nossa região. Boa tarde, Ju! O que você tá aprontando por aí em Itanhaém? Beijo! Vamos lá! Oi, Val! Boa tarde pra você, pra todos que estão nos acompanhando. Pois é, estou aqui em Itanhaém. Hoje a gente viajou um pouquinho mais longe pra mostrar um projeto social de esporte, claro. Hoje o assunto é futebol, um projeto super bacana que acontece aqui na cidade há bastante tempo. Envolve mais de 200 crianças. Acontece no contraturno da escola, né? De 4 a 17 anos. Inclusive eles estão treinando já aqui atrás. Daqui a pouco o Dimas Cortes vai mostrar pra gente. O Luiz Fernando, que tá aqui do meu lado, é o treinador dessa molecada toda, né, Luiz? Boa tarde, obrigada por receber nossa equipe. Conta pra gente então como é que funciona esse projeto, quem que pode participar. Esse projeto iniciou em 2008, no fim de 2008 pra 2009, né? É, vendo a ociosidade das crianças, a gente pensou em montar pra tirar da rua, né? Dar uma oportunidade pra eles. É, eu tô desde 2015, fui convidado. Comecei, tô há 9 anos já. E podem participar crianças de 4 a 17 anos de ambos os sexos. Quem estiver assistindo a gente agora e falar, poxa, que legal, quero levar meu filho, quero levar meus filhos. Que explica tudo certinho que precisa. E nós estamos aqui num campo, né, cedido pela prefeitura pra que esse projeto acontecesse. Qual é o endereço e também os horários que as pessoas podem vir aqui? Isso, esse ano, graças ao Félix e à prefeitura, a gente tem um campo municipal, eles cederam pra gente, né? Porque até o ano passado a gente pagava aluguel em campos particulares e hoje, graças a Deus, a gente tem um campo. Eles, na Avenida Rui Barbosa, 1860, no bairro do Satélite. E os horários de manhã e à tarde, quais são os horários? Terça e quinta, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Luiz, eu também queria falar um pouquinho com você. Daqui a pouco a gente vai conversar com o gestor de esportes da prefeitura. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as aulas. Às vezes as pessoas, os pais pensam, poxa, quero que meu filho vire um jogador de futebol profissional. Claro que essas escolinhas com fundamentos é o começo de tudo. Mas o que é mais importante aqui pra você, principalmente pra essas crianças menores? É, o nosso lema já diz tudo, né? É buscando atletas, formando cidadãos. Então, se sair um atleta daqui, ótimo. Se não sair, pelo menos vão sair adultos, adolescentes, tudo bem. E pra ajudar na sociedade, né? Que hoje em dia tá precisando muito. E claro, explorar também o talento, né? Deixar que eles mostrem de fato qual é o principal talento que eles têm. Sim, com certeza, né? O treino das categorias menores é mais lúdico, né? Trabalhando mais a coordenação e deixando eles mais à vontade. E depois a gente já vai agregando alguns conceitos, como tática, como técnica. Mas sempre explorando as habilidades deles. Perfeito, obrigada. Vem pra cá, Felipe, pra gente conversar um pouquinho. Eu tô também aqui com o Felipe Félix, que é gestor de esportes aqui da Prefeitura de Itanhaém. Além, então, desse projeto de escolinha de futebol, a cidade também oferece outras modalidades de graça. É isso, Felipe? É isso mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Ubal. Boa tarde a todos que estão assistindo a Tribuna Esporte. É isso mesmo. A Itanhaém tá oferecendo agora surf. Nós estamos de graça. Tudo de graça, tá, pessoal? Surf, basquete, beach tennis, beach soccer, vôlei de praia, basquete. Então, nós estamos com vários esportes. Estamos agora colocando o atletismo também. Temos o futebol em todas as categorias. E isso ajuda bastante a desenvolver mais essa criançada, porque a gente sabe que esporte é vida e eles precisam de fazer esporte. Exatamente. Principalmente nessa questão do contraturno escolar. Às vezes fica com o tempo ocioso, então vão praticar uma modalidade. É, exatamente. Nós estávamos com o problema porque nós não tínhamos um campo municipal e não poderíamos oferecer pra eles um espaço. A escolinha pensou em acabar, mas a gente fala, pô, o prefeito teve essa sensibilidade, né? O nosso prefeito Tiago Cervantes teve essa sensibilidade. E hoje a gente pode oferecer pra eles um lugar pra chamar de casa. Então, é muito bom ver os pais, ver as crianças. E pra gente é gratificante, né? Tudo isso pra nós é prazeroso demais. Obrigada, Félix. Bom, quem tá assistindo, quem tá acompanhando aí, tá vendo o telefone na tela. Então, é só entrar em contato com o Departamento de Esportes da Prefeitura pra saber direitinho os horários, como se cadastrar. Além da Escolinha de Esportes, tem as outras modalidades que o Félix também apresentou pra gente. Volto com você, Val. Valeu, Ju. Um abração pra todo mundo em Itanhaém. Projeto sensacional, muito bom. Valeu, viu? Olha só, gente, depois do intervalo...